Estás a ficar grandinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho Que giro é mesmo assim Sou o Cuca 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 Sou o Cuca Sou eu! Um bom amigo Estás pronto para ir? O Luís deve estar a chegar Sim O Cuca ia ao parque com a mãe e o Luís E queria levar consigo todos os brinquedos preferidos Não podes levar isso tudo E se levásse só um ou dois? Não leves o dinossauro Porque se suja todo no parque Está bem O Dino é o meu novo amigo Eu também gosto do Dino Eu volto daqui a duas horas Está bem Adeus Experimente isso Vamos ali Eu corro muito Eu corro mais Foi divertido Vamos tropar até lá em cima Ruca, olha Ruca, Luís Temos de ir Oh Está bem Preparado? Vai O Ruca divertiu-se muito com o Luís no parque E queria ir com ele outra vez Queres brincar outra vez amanhã? Está bem Amanhã de manhã chega a tua tia Joana Mas eu quero brincar com o Ruca Pode trazer o Luís amanhã de tarde se quiser Está bem Viva! Adeus E brincámos na caixa de areia e na nossa escorrega Parece que se divertiram muito Estou? Ah, olá A sério? Vou dar uma vista de olhos Adeus Era a mãe do Luís Luís perdeu o dinossauro Oh, não! Por que é que não vemos se está entre os teus brinquedos? Não está aqui! O Ruca sabia como o Luís gostava do seu dinossauro novo Deve tê-lo deixado em qualquer sítio Já sei! Ele deixou o dinossauro no parque Eu sei onde ele está! Podemos ir lá buscá-lo? Não tarda a escurecer O Luís só vai poder ir buscá-lo amanhã Um dia não vais ficar cheio de medo sozinho no escuro Bem, acho que podemos ir até lá depois do jantar Yeah! Não está aqui, papá Onde mais é que brincaram? Ali e ali Não o vejo É melhor irmos para casa, já é tarde E parece que vai chover O Ruca estava contente Para o seu dinossauro Rex estar a salvo Mas estava preocupado com o dinossauro do Luís O dino vai ficar todo molhado, mamã Talvez alguém o tenha colocado num sítio seco e seguro Aposto que o Luís está muito triste Sabes o que vamos fazer? Amanhã, quando nos levantarmos Fazemos um cartaz para pendurar no parque Assim o Ruca já se sentiu melhor Um cartaz ia ajudar a encontrar o dino Boa noite Sonhos felizes Rosita também Conha! Pronto Fizeste um desenho bonito para o cartaz Agora, se alguém tiver visto o dino Pode telefonar para a casa do Luís ou para a nossa Bom dia Posso ajudá-los? O Luís perdeu o dinossauro dele A sério? Encontrou? Não Mas há uma secção de perdidos e achados no parque Talvez o encontres lá Perdidos e achados? O que é isso? Quando alguém encontra uma coisa e não sabe a quem pertence Pode entregá-la na secção de perdidos e achados E quando se perde alguma coisa Pode-se ir lá ver se alguém a encontrou Podemos ir lá, mamã? Claro Adeus E obrigado Olhem para as coisas que as pessoas perderam E não sabem que alguém as encontrou e pôs aqui É verdade Olá, o meu nome é Olá, o meu nome é Olá, o meu nome é O Ruka achou graça aos perdidos e achados Mas estava triste por não ter encontrado o dinossauro do Luís Temos de ir para casa a almoçar Luís vem logo à tarde Então, miudino Não parece que esteja aqui Temos de continuar a procurar Encontrei-o! Olha, mamã! Encontrei o Dino! O Ruka ficou mesmo contente por ter encontrado o Dino Tcharam! Dino! Obrigado por ter encontrado Não fui eu que o encontrei Foi o Ruka És o meu melhor, melhor amigo Obrigado Vamos brincar lá para dentro Acho que o Dino não se quer perder outra vez É, vamos lá para trás E vamos lá para trás E vamos lá para trás